Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Santiago, treinador de boxe aqui no Rio Grande do Sul, certificado pela Universidade do Boxe, licenciado pelo CNB e sou bacharel em Educação Física. Passei rapidinho para agradecer a todos os responsáveis pelo primeiro campeonato de School Box da Unibox, realizado pela Unibox, OB Box e FEBEB entre os dias 12 e 20 de fevereiro de 2022, no qual fui campeão brasileiro de School Box na categoria Max Modalidade Saco. De coração ao meu amigo e professor Ricardo Serra Vale, que tem sido um exemplo em várias áreas de sua vida, tanto como profissional e pessoalmente também, no que se refere à solicitude em atender às necessidades de seus semelhantes e alunos. Muito obrigado Ricardo, foi um prazer imenso poder participar deste projeto tão lindo. Dirijo-me também em elogios ao presidente da OB Box e FEBEB, destacando aqui a figura do amigo Fernando Fumaça, um símbolo de luta pelo boxe e suas importantes contribuições como forma de transformar vidas. Meu amigo Fernando Fumaça é um grande amigo, tenho conhecido ele através das redes sociais, pois foi só um dos presentes que Deus colocou em minha vida. Muito obrigado também aos juízes e à comissão julgadora por completo. E por fim a você, amigo, que na primeira fase tirou um tempo na sua rotina diária para curtir minha postagem, tá bom? Muito obrigado a todos e lembre-se sempre, lembre-se sempre, não tenham medo de tentar algo novo. Tenham medo de fazer a mesma coisa que todos estão fazendo e não obter nenhum resultado. No próximo Campeonato Brasileiro de School Box, conto com você mandando seu vídeo e incentivando seu aluno, meu amigo professor. Um abraço e boxe!